Olá, hoje, quarta-feira, é dia de mais um 100 edição com Fábio Altman para tratarmos de Jogos Olímpicos. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Fábio, a notícia da semana é essa complicação resultante do doping maciço, que foi armado lá na Rússia, dos atletas, de grandes atletas da velha União Soviética, hoje Rússia. O que aconteceu? Você previu já isso numa conversa que estivemos aqui. Já há um, dois anos, isso tudo nasceu a partir de um documentário da TV alemã, onde brotou a denúncia de uma máquina estatal de doping na Rússia, estatal mesmo, vindo lá das autoridades, Putin para baixo, chegando nos treinadores e nos atletas. O Putin é uma coisa infernal, é a margem do Olímpico. Ele usa o esporte como um instrumento de orgulho nacional, ainda usa. Bom, então, a Federação Internacional de Atletismo, em associação com a UADA, que é a agência antidoping, partiu para investigar essa denúncia e chegou à conclusão que havia, de fato, uma máquina de doping na Rússia. Houve uma punição no ano passado, excluindo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, todos os atletas, os atletas de atletismo, aqueles que comprovadamente haviam usado o doping e também os que não haviam usado. Se decidiu a punição global para toda a modalidade, toda a equipe... Pegando o país. O país, a equipe de atletismo do país. Ontem, terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional se debruçou sobre essa situação e por uma questão de coerência e de correção, inclusive, decidiu que, ok, os atletas russos não virão aos Jogos Olímpicos, a equipe de atletismo. Mas, sabendo o estrago que isso pode provocar do ponto de vista de... É porque é sempre uma equipe que conquista muitas medalhas. É, o atletismo da Rússia é o segundo país mais medalhado da história atrás apenas dos Estados Unidos. Então, você tirar a Rússia do pódio é um estrago fenomenal no atletismo. Então, o Comitê Olímpico Internacional ontem confirmou a sanção imposta pela Federação Internacional de Atletismo, dizendo não, não virão, mas abriu uma possibilidade para que os atletas comprovadamente limpos, sobre os quais não existe suspeito, ou ao contrário, existe até a comprovação de que não usaram doping, possam vir, como eles viriam, muito possivelmente, debaixo da bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Isso já aconteceu na história da Olimpíada algumas vezes, mas nunca em decorrência do doping. Quando acabou a União Soviética e o mundo ainda estava em construção, você ainda não havia definido a nova divisão geopolítica. Eles sabiam quais eram as novas nações. Alguns atletas disputaram os Jogos Olímpicos debaixo da bandeira. Eles sabiam quais eram as nações que não eram ainda no país. Exatamente. Então, eles disputaram debaixo da bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Por exemplo, vamos falar da Izim Baeva, que é a grande musa do Salto com vara. É uma perda estética. É, esteticamente e esportivamente. É uma atleta grande. Fez a melhor marca do ano. A melhor marca do ano, anteontem ou no domingo, isso. Então, enfim, a ausência dela é importante. Ela pode ser beneficiada, ela pode vir a disputar os Jogos Olímpicos com uma bandeira neutra, que seria a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Ela não está envolvida em nenhum caso. É possível que se consiga uma outra brecha, ela vindo ainda pela Rússia. Ou seja, alguns atletas, poucos, viriam disputar. Isso ainda está... há uma briga ainda com o Comitê Olímpico Internacional. Mas é curioso que ontem ela disse publicamente que é um absurdo afastar a Rússia. É preciso comprovar, você vai punir atletas que não estão envolvidos. Mas alguns dias antes da decisão do Comitê Olímpico de ontem, ela chegou a dizer claramente que a Olimpíada é sobretudo uma questão individual e não de uma nação. Então, ela já estava preparando o terreno para vir ao Rio de Janeiro de modo, digamos, avulso. Tomara, porque, Fábio, a Olimpíada é sempre um evento maravilhoso e será maravilhosa a Olimpíada do Rio. Sempre. Não só pelos resultados, pelas coisas que você verá e são previsíveis, como pelas surpresas que sempre ocorrem. Mas é evidente que seria bom... O que eu acho, Augusto, assim, a ausência desses atletas em decorrência do doping, a curto prazo, ou seja, para os jogos do Rio, pode até ser ruim no ponto de vista de você não ter um, dois, três, dez, vinte grandes atletas disputando. Mas a médio prazo, certamente, é uma boa decisão. É uma medida necessária. É uma medida necessária. Você vai saneando, tendo como objetivo os outros Jogos Olímpicos que virão. Então, isso não é ruim, entendeu? E é o que você está dizendo, assim, a essas ausências se sobrepõem presenças espetaculares que vão compensar. A gente não pode esquecer que nos dois grandes boicotes, nos Jogos Olímpicos de 1980 e nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, tivemos grandes atletas, resultados espetaculares, apesar do boicote. É, já tivemos o país fora, a União Soviética... É, os Estados Unidos fora da Olimpíada de Moscou e a União Soviética fora da Olimpíada em Los Angeles. Los Angeles. E, no entanto... E, mesmo assim, foi espetacular. Espetacular. Se lembrarmos de 1984, Cauleus, por exemplo, entendeu? Alguns dirão, ah, mas aí ele não tinha os adversários da União Soviética. Enfim, é possível, mas o fato... O Joaquim Cruz, de 1984, exatamente, porque os meio fundistas da União Soviética, grandes atletas e dos países satélites da União Soviética, também... Por falar em fundistas, o que aconteceu com o Quênia? Então, o Quênia tem uma situação semelhante à da Rússia. Assim, não se identificou, digamos, essa operação estatal de doping, mas tem uma série de casos, há uma série de casos de denúncias de doping, alguns comprovados, que mancham um pouco a fábrica de fundistas do Quênia, né? É porque é uma fábrica. É uma fábrica. Então, há também esse rosco, digamos, em relação ao Quênia, que é o país dos fundistas. Eles virão para a Olimpíada, alguns não virão, porque foram já afastados. Sob outros, há sombra da dúvida, virão os atletas sobre os quais não há dúvida nenhuma. Tem um medalhista aqui, né? O Ezequiel Kembo. É, que... Três mil... Dos três mil, isso. Isso. Com obstáculos que não virá. Não virá porque... Como ou em Londres. Exatamente. Porque foi comprovado o uso de doping. Então, de qualquer jeito, Augusto, eu acho que esse é um... Assim, embora a Olimpíada será um grande evento, não há dúvida, a sombra do doping, ela vai pairar um pouco nos Jogos do Rio de Janeiro. Porque, evidentemente, você tem, ok, a exclusão desses, da Rússia, do Quênia, de alguns outros países, Mas, obviamente, nesse filtro, muito atleta, digamos, dopado, passará, né? Pois é, mas de qualquer maneira, você... Se eles viessem, você sempre teria a suspeita de que eles venceram dopados. Exatamente. Então, é melhor fazer isso aí. Você sabe que existe uma... Você está correta e não vai acabar com a Olimpíada nenhuma. Existe algum especialista que faz uma provocação filosoficamente interessante. Não que ela seja absolutamente correta, mas nos ajuda a pensar. Dado que todo mundo se dopa, entendeu? Alguns conseguem fazer o doping não ser identificado, outros não. Enfim, na verdade, é essa que é a dificuldade. A grande maioria, para você chegar num esporte de alto rendimento, é praticamente impossível, ali na ponta final do rendimento, que dura alguns dias em resultado absurdo. Você não tem algum estimulante, algumas vezes absolutamente proibido, e outras vezes estimulantes que ainda são aceitos, mas que lá na frente poderão vir a ser proibidos. Enfim, então, qual é a provocação? Já que todo mundo se dopa, que tal liberar o doping? Perfeito. É interessante. É interessante. É interessante. Conversar, debater esse assunto é interessante. Debater esse assunto. É uma questão, assim, eticamente parece uma aberração, mas no fundo você está mostrando, esse é um problema que existe, vamos tentar combatê-lo de outra forma, combatê-lo antes dele existir, porque é uma questão educacional, de aprendizado. Não adianta você combater o doping só na ponta final do... Enquanto se chega ao doping se transformando em política de Estado, aí não dá. Não dá. Para encerrar a nossa conversa, Fábio, e os atletas que decidiram não vir ao Brasil, por conta própria, não querem? Então, tem um fenômeno que... Ele é comum quando você chega próximo de qualquer Olimpíada. Então, algumas categorias. Há alguns atletas que abandonam a Olimpíada e decidem não vir às Olimpíadas por uma questão de dinheiro, basicamente. Então, a gente pode citar claramente os atletas do basquete americano, da NBA. O Stephen Curry não virá. O Westbrook não virá. São grandes jogadores de basquete que já não anunciaram. O Paul Gasol. É, o Paul Gasol. Porque pode ser considerado do basquete profissional americano. E mesmo o Lebron James, que fez uma série final agora do Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors, espetacular. Ele mostrou que é um gigante. Não há certeza ainda de que ele virá. Por que os jogadores de basquete da NBA não vêm? Porque atrapalha o calendário deles. Eles usam o período de férias. Acabou agora, né? A NBA. E aí, a Olimpíada em seguida, usam para descansar, para fazer cirurgias. É muito frequente. A verdade é que a medalha olímpica não significa nada. Não significa nada. Uma única vez na história da Olimpíada, significou, em 1992, o Dream Team. O célebre Dream Team do Michael Jordan, o Magic Johnson. Mas aí se viu pela primeira vez os melhores do mundo juntos. Juntos, exatamente. E por que eles foram aos Jogos de Barcelona? Naquele momento, a NBA não passava na televisão do modo como passa hoje. Era uma era pré-internet, pré-globalização, como nós a conhecemos. Então, eles precisavam usar os Jogos Olímpicos de 92 para divulgar a NBA. Tanto que depois dos Jogos Olímpicos de 92, a NBA virou um negócio imenso. E aí começaram a vender para a China, para todos os países da Ásia. Ou seja, a NBA ganhou o mundo depois dos Jogos Olímpicos. Mas em seguida, nos Jogos Olímpicos de 96, nos Estados Unidos, em Atlanta, não tinha mais do Dream Team nenhum. Certo? E nos outros sucessivos, alguns grandes jogadores, mas nunca mais aquela reunião de atletas. Bom, então, a ausência desses atletas do basquete americano é, se deve, a dinheiro, a marketing, basicamente. Agora, tem algumas outras ausências que a gente precisa lamentar, desculpa, que se relacionam à situação do Brasil, mais especificamente do Zika. Isso. Há um temor... É um jogador, um campeão... Um campeão de golfe, que não virá um dos grandes jogadores de golfe. O Paul Gasol mesmo, ele alegou também. O Zika é um pouco de exagero, né? Por isso, vai saber, né? O Paul Gasol aproveitou o embalo e atribuiu isso. É, talvez eles estejam se aproveitando de uma situação que de fato existe, mas não é tão grave como se imagina. Não. Porque, óbvio que tem um problema de saúde pública, de incompetência, tem uma série de questões... Nós convivemos com isso o tempo todo. Exatamente. Não vamos absorver os responsáveis por esse dano à saúde pública. Isso é inquestionável. Mas uma informação que eles passam e que é real é que, no inverno, a frequência dos mosquitos do Aedes aegypti, que é o vetor do Zika, diminui. Diminui. Notável? Notavelmente. Ou seja, o risco é muito pequeno. Mas usa-se essa alegação para algumas ausências que é ruim, né? Para a Olimpíada. Bom, quer fazer algum encerramento especial para o negócio? Bom, o que eu acho, Augusto, que... Para liquidar a conversa. De qualquer ponto de vista, mesmo com essas ausências todas, teremos uma grande Olimpíada. Sem dúvida. Apesar, inclusive, da decretação de estado de calamidade pública financeira no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, essa calamidade pública, ela serviu para abrir a porta para a entrada de dinheiro para resolver alguns problemas olímpicos de última hora. E concluir obras aí que estavam com problemas... O que não é correto, mas vai funcionar. Melhor assim. Melhor assim. Estamos terminando agora mais um Sem Edição com Fábio Altman. Voltaremos na próxima quarta-feira para tratar de Jogos Olímpicos. Até lá.